Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Identidade Brasil, que fala em educação, cultura, ciência, tecnologia e inovação. Hoje, com muita alegria, recebendo a visita do nosso Noca da Portela. Ele é da Portela mesmo, há muitos anos. E reparem a roupa, esse azul é da Portela, não é, Noca? Meu coração também é azul e branco. Olha só, e não é de hoje. Há bastante tempo. Você tem quantos anos de Portela? 53 anos. Você passou antes por outra escola? Ah, sim. Eu li na sua história, que está aqui, Noca da Portela, de todos os sambas, de Marcelo Braz, um trabalho muito bonito sobre o acervo do que representa para a cultura brasileira, Noca da Portela. Mas eu li que você teve uma passagem também por São Cristóvão, Paraíso de Tuiuti. Exato. Teve isso? Meu irmão, Paraíso de Tuiuti foi o meu primeiro berço real para me tornar esse Noca da Portela, com quase 400 sambas gravados. Então, Tuiuti foi aquele vestibular. Ah, perfeito. Para me tornar professor também, que já me considero um professor de samba, na minha Portela querida. Afinal de contas, é um pedaço de mim a Portela. Quem é que te devorou para a Portela? Quem me indicou, por incrível que pareça, foi um garoto chamado Paulinho da Viola. Ah, imagina. Era um menino quando eu cheguei lá. Ainda é hoje. Ele continua um menino de cabelos grisaios. Ele tem cara de garoto. Tem, tem. E a alma também de menino. Ele é uma boa figura. Ele foi meu colega do Conselho Estadual de Cultura. É? Paulinho da Viola. Você viu atrás quem escreveu aqui o texto? Olha quem escreveu. Quando gravei o samba peregrino, na década de 90, já conheci e sabia da importância do autor para a história do samba no Rio de Janeiro, em especial para a Portela, escola a qual temos a honra de pertencer. Essa biografia faz jus ao talento do grande compositor Noca e a sua brilhante contribuição para a música do nosso país, Paulinho da Viola. Ah, quer mais? Só isso vale o livro. Só essa declaração vale o livro. É verdade. E você nunca fez um samba com o Paulinho da Viola? Não, infelizmente não. Por quê? Nós nos conhecemos há tanto tempo, há mais de 50 anos, porque quando eu fui para a Portela, fui indicado pelo Paulinho da Viola. Então, e nós nunca tivemos oportunidade. Olha que eu sou parceiro do Zequete, Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito, Ivone Lara, Candê, tanta gente importante, e não conseguimos fazer um samba nenhum nem o Paulinho. É questão de oportunidade, né? Sim, sim. Porque afinidade vocês têm toda. Muito, muito, muito. Mas o Paulinho é uma figura tão especial, Arnaldo, que a gente fica até acanhado de mostrar uma primeira... Ô, Paulinho, aqui, olha, aqui é uma primeira, aqui você vai mostrar uma segunda. Monaco, outro dia fiz uma primeira, Monaco, fiz uma segunda, Serginho Procópolis. É muito mais fácil do que o Paulinho, porque o Paulinho, primeiramente, ele faz disco de 10 em 10 anos. Ele é tímido, não é? Ele é um tipo tímido. Parece, né? Parece. É, parece. Mas não é, não? Tem uma timidez embutida na sua alma. É, não é verdadeira. Ele, na prática, não é tímido. Não, não é. Imagino. Mas seria, para mim, uma grande honra, como sempre, por exemplo, seu parceiro. Nós temos umas quatro, cinco, algumas coisas aí. Fizemos algumas músicas junto com o Rico Dorileu. Dorileu. Sabe que ele está em Portugal, meu irmão? Ah, que bom. Ele ficou tão desiludido, Arnaldo. Ele ligou para mim e disse, ô, parceiro, nesse país eu acho que não tem mais vaga para nós, não. Eu digo, o que é isso, Rico? Tem, tem. Eu digo, tem que ter, pô. O que é isso? Está jogando a toalha, meu companheiro? Não, meu companheiro. E o que ele faz em Portugal? Está fazendo o maior sucesso lá. Ele morou 12 anos lá. Quando ele foi trabalhar na cultura... Conosco. Conosco. É. Conosco. Então, ele estava vindo de Portugal. 12 anos morou lá. Fazendo um grande sucesso. Ele já tem experiência, né? Tem, bastante. Na santa terrinha. Ele está ótimo lá. Que bom. Ele mandou uma mensagem para mim agora e disse, ô, cara, a diferença... Agora eu estou respirando. Estou respirando liberdade. Estou respirando tranquilidade. Vou criar meus filhos tudo aqui. Além do mais, a esposa dele atual é neta daquele grande negócio, da grande comerciante que foi o Veloso, um dos donos da casa da banha. Venâncio Veloso, né? E deixou muitas coisas em Portugal. A esposa dele atual foi chamada para resolver... Tomar conta. Tomar conta das coisas que está lá. Ela é neta dele, do Veloso. Então, ele deve estar bem de vida. Melhor que nós. Graças a Deus, né? Agora, Noca, o Carnaval já se foi. E, naturalmente, fica na nossa lembrança o tempo todo. Por que você acha que a Portela não ganhou este ano? Porque a Mangueira foi superior. Foi maravilhosa a Mangueira. Foi perfeita, né? A Mangueira foi perfeita, né? O Anselmo... O pessoal do Anselmo Gói ligou para mim para me dar uma opinião sobre o desfile. Eu fui sincero porque o sambista, quando é verdadeiramente sambista, ele tem que reconhecer quando o seu adversário é superior. Então, a minha declaração foi isso. A Mangueira deu um arraso, trouxe um enredo fantástico, fez um carnaval perfeito. A música também... Música bem feita, né? Muito bem feita. E o tema, o assunto, o assunto bem atual, né? Então, eu falei para a coluna do Anselmo que foi... Eu tenho mais de 70 carnavais desfilando e também julgando e dando minha opinião sobre a minha escola e as adversárias. Então, a Mangueira foi perfeita em tudo. Foi. Nunca vi um desfile tão perfeito. Eu assisti às 4 da manhã, né? Porque a minha irmã ia desfilar também. Desfilar na Mangueira? É, minha irmã desfila há mais de 20 anos pela Mangueira. Na Mangueira? Parabéns para ela. Feliz da vida, feliz da vida. Agora, nós temos ainda coisas sobre a cultura do Rio e do Brasil para conversar com o Noca da Portela. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos. Até já, amigos. Música 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 Estamos de volta com o nosso Identidade Brasil, hoje entrevistando o grande homem de cultura do nosso país, que é Noca da Portela. Ô, Noca, como é que a gente se mantém jovem nessa idade? Falar baixo para ninguém ficar... A fórmula. Só para você. Chá de macaco. Chá de macaco? Coitado do macaco. Mas dá resultado, né? Não, mas isso é lenda, né? É, que bom. Isso é lenda. Chá de macaco, quer dizer, uma bebida alcoólica, quem preparava era a minha esposa, falecida da Conceição, que era uma mistura de ervas, um negócio de índio, de africano, entendeu? Mistura de chaceno. Algumas ervas, uma cachaça, um coercozinho. Aí você bebia aquilo, você ficava, se sentia mais fortalecido. Perfeito. Então, agora recentemente, meu médico, doutor Marcelo Pimenta, me falou, sua noca, sua saúde está meio debilitada. Eu digo, é mesmo, doutor? Eu não estou assistindo nada com esse tipo. Não. O que você bebe? Eu falei, chá de macaco. É o santo remédio. Eu não tomo injeção, não tomo xarope. Qualquer coisa, eu tomava chá de macaco, melhorava, eu digo, isso é milagroso. Você já está com 83 anos. Seis. 86 anos. É. Que coisa bonita. E você está compondo, noca? Bastante, graças a Deus. A inspiração não falta. Agora o meu lazer é compor. Já que cortaram o chá de macaco, então... Não pode, não pode. Eu não vou mais para a rua, chico em casa, cuidando dos netos, bisnetos, conversando com a família, e coisa assim, tá? Então, nas horas que sobram, eu componho. Eu tenho tantas coisas novas que eu estou preparando o sétimo disco. Você faz letra e música? Ah, sempre fiz. Letra e música. Mas eu tenho muitos parceiros na música, né? Eu já falei. Pessoas importantíssimas na minha vida, como o falecido Zequete, o Candeia, o Mauro Duarte, que foi um cara maravilhoso, Ivone Lara, tanta gente, Monarco. São todos meus parceiros, né? Ney Lopes, são de gente importante. Mas, ultimamente, como eu não saio mais, fico em casa, eu estou me virando sozinho. Faço letra e música, que eu já fazia. Mas com esses parceiros que eu acabei de citar, a música tinha mais um quê? Claro. A música, tipo, ser parceiro do Zequete era uma coisa espetacular. Ô, Noca, dessa nova geração, quem é que você admira mais? Ah, tem muitos meninos aí que a gente tem que tirar o chapéu e incentivar. Vou citar alguns, assim, que estão na lembrança, mas tem, são muitos. Por exemplo, o Arlindo Cruz, por exemplo. O Arlindo, mano. É um dos melhores compositores da nova geração. Ah, infelizmente, ele sofreu esse problema de saúde, né? Mas todos nós, antigos e novos, estamos torcendo que eles recuperem. Pela saúde dele, claro. Porque faz falta. Mas tem outros, a Gimiriti, tem o Xande. Xande de Pilares, né? Paulinho Rezende, que é um cara excepcional, você precisa conhecer. Esse rapaz é de um talento incomum. Ele faz letra e música também com uma perfeição maravilhosa. Ele é de onde? Ele não é de escola de samba. Mas só a novela, a música dele entrou, 30 novelas. Imagina. E é uma pessoa que o Brasil não conhece. Não sabe nem quem é. Hoje ele deve ter quatro ou cinco músicas nas paradas. Paulinho Rezende. É um letrista excepcional. Então, infelizmente, você sabe muito bem que a nossa mídia conhece pouco da nossa gente. A nossa mídia, infelizmente, conhece pouco. E nós que estamos convivendo com esse pessoal todo, você vai... Eu pesquiso, analiso. Eu sou obrigado a fazer isso. Então, eu analiso muito o compositor, quanto mais os que estão chegando. Porque, para mim, cada um desse talento que surge, para mim, é uma esperança que o samba vai continuar se mantendo. E, Noca, você falou dos compositores. Porque você é um grande compositor também. E dos cantores? Quem é que você admira? Cantores e cantoras. Quem é que você destacaria? Não é puxando sardinha para o meu lado, não. Certo. Mas eu curto muito o pessoal do samba, né? O MPB, por exemplo, também eu... grandes admiradores, pessoas que me gravaram da MPB, como Maria Rita, Maria Betânia, Elisete, Nelson, MPB4, Nara Leão. Tanta gente que gravou o Noca. Eu tenho admiração muito grande pelo pessoal do MPB. Esqueci o patente em si, MPB4, Paulinho da Viola, Emílio Santiago, Jamelão. Tanta gente maravilhosa do MPB que me gravou. É um timaço, né? Então, mas o samba é realmente aquilo que eu falo de cadeira. Eu sou sambista desde 14 anos de idade. Então, a minha preocupação é com o pessoal do samba. Eu estou sempre sonhando, torcendo que apareça sempre um garoto novo para substituir. Porque João Nogueira, por exemplo, é insubstituível. Como é que vai substituir um gênio como ele? E tantos outros. Nós temos muita coisa ainda para conversar. Vamos dar mais um pequeno intervalo nessa entrevista interessantíssima com o Noca da Portela. E logo voltaremos com o nosso Identidade Brasil. Até já, amigos. Estamos de volta com o nosso Identidade Brasil, entrevistando o Noca da Portela. Noca, você é conhecido também como um elemento ativo na política. Você não é só o grande compositor brasileiro, o homem da Portela, mas você é também um ser político. Como é que foi isso na sua vida? Pois é, Arnaldo, um dos meus orgulhos, um grande orgulho que eu tenho, que eu participei de todas as manifestações em prol da democracia desse país. Em 1982, o doutor Tancredo ligou para a minha casa, querendo usar uma música que eu tinha feito com o meu filho, Gilper, uma música chamada Virada, que a Bete Carvalho gravou, que, por sinal, foi a cantora que mais me gravou. Foram 12 sambas do Noca. Mas essa música teve uma participação muito importante na volta da democracia desse país. Chamava-se Virada. Virada. Então, o MDB, tínhamos dois partidos, o MDB e a Arena. Não é isso? Eram dois partidos. Agora tem um montão de partidos. 36. Até demais. Demais, demais. Excessivamente. Naquela época, tinha dois partidos, que era a Arena e o MDB. Então, o doutor Tancredo ligou para a minha casa e disse, O Noca, essa sua música, nós precisamos dessa sua música para colocar nas diretas já. Eu digo, o que está pegando, doutor? Ele falou, o Noca, o negócio é o seguinte, nós entramos em contato com a sua editora, eles me cobraram 4 milhões de cruzados, ou cruzeiros, sei lá, o valor da moeda daquela época. Aí, o Noca, você é um cara nosso, o que você pode fazer por nós? Eu digo, vou pegar um avião, agora eu vou lá em São Paulo, conversar com o pessoal da editora. Cheguei lá, falei, escuta aqui, vocês estão comendo 4 milhões de cruzeiros para o MDB usar a minha música? Olha a parte de vocês, 25%, a minha é 75%. Então, a minha está liberada. Imagina. Aí, o Noca, está maluco? Eu digo, não estou maluco, não. Eu estou na consciência tranquila que eu quero ajudar a democracia desse meu país. Eu quero ceder toda a minha parte. Eu acho que vocês deveriam ceder de vocês também, porque de vocês, 25% é a menoria. E com toda a certeza, vocês iriam cobrar 4 milhões, sei lá, de cruzeiros. E no máximo, vocês me dariam, eu ia passar, repassar para mim, talvez 100 mil cruzeiros se passassem. Então, eu exijo que vocês liberem a parte de vocês também. E liberaram? Liberaram, porque eu tinha uma aurinha. Aí, eu liguei, o doutor Tanquilo ligou para mim, eu falei, doutor, está liberado. O quê? Quanto é? Eu digo, não é nada. O senhor vai pagar um tristão, pode usar. E ceder. Como era a música virada? Nunca adianta eu trabalhar demais, se o que eu ganho é pouco. Se cada dia eu vou mais para trás, dessa vida levando soco. É isso aí. Ah, imagina. Vamos lá, rapaziada, está na hora da virada. Vamos dar o troco e o Brasil está precisando de uma revirada. É verdade, é verdade. Eu vou fazer a virada de novo. Agora, Noca, nós tivemos o privilégio de trabalhar juntos na Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro. E você depois ficou como Secretário de Estado. Indicado por você também. Pois é, mas com muita honra, com muita honra. E nessa oportunidade, naqueles intervalos que a gente ainda tinha... Hora do almoço. Isso, foi possível fazer uma música juntos. Uma não, algumas. Algumas, mas uma ficou. Ah, ficou. Exaltação ao Rio de Janeiro. Uma homenagem ao Rio de Janeiro. É, que eu queria que você permitisse que a gente botasse de fundo musical agora aqui para o nosso público acompanhar. Então, a parceria é eu, você e o Rico, que era o meu assessor. Era o meu assessor quando eu fui secretário. O Rico toca violão. Muito bem, muito bem. Está em Portugal agora, meu companheiro. É, você falou, você falou. Mas então, no fundo musical, vocês estão ouvindo a partir de agora a exaltação ao Rio de Janeiro, que é uma homenagem bonita ao nosso Rio. Ao nosso Rio. Você é nascido em Leopoldina. Minas Gerais, mas eu sou carioca por convicção. É, você mora no Rio há quantos anos? 81 anos. Não é pouco. Não é pouco. Eu vim de lá com 5 anos de idade, 86, então só fazer a conta. 81 anos de carioquice. É, você se considera um carioca mesmo, né? Por convicção. É. Você está escrevendo algum livro, Noca? Ah, só estou. Não, eu estou lançando a minha biografia, já foi mostrada. Graças a Deus, em três meses já vendemos mais de mil exemplares. Eu queria fazer um comercialzinho aí. Certo. Essa é a minha biografia, meus dois últimos discos, que tem essa música que está aí no fundo, parceria minha, do Arnaldo e do Henrique, do Renéu, na livraria Arlequim, Paço Imperial, né? Lá na Praça 15. Na Praça 15, aquele prédio do Paço Imperial, diz que aquele prédio é da época do Império, é verdade? É, claro que é. É mesmo? É. Lá nós vimos, assistimos a grandes exposições, já, inclusive, eu me lembro bem, a exposição sobre a Pinacoteca do Roberto Marinho, sobre modernismo, lá no Paço Imperial. É um sucesso, lá cabe muito, e lá cabe muita coisa. Muita coisa, né? Então, lá, Arlequim, Paço 15, querendo a biografia do nosso livro, e disco, está lá. Esse pessoal da Arlequim, eu trabalho com ele há 25 anos. Eles tinham todos os meus discos, agora eles têm esses dois. Último, homenagem, no qual tem a música, vai ser imortalizada, pela assinatura do meu amigo Adolfo Nisquet, e Henrico Dorileu, e tem o outro disco chamado Cor da Minha Rata está à venda. Vocês sabem onde encontrar. Quero agradecer muito a Noca da Portela, a sua presença aqui entre nós. Colocamos aqui, nesse momento, um ponto final no Identidade Brasil de hoje. Gratos, um abraço, e até o próximo programa na semana que vem. Um abraço, amigos. Tchau. 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 Tchau.